Salve galera, beleza? Eu sou o Nerson Carrara e você está no Carrara Gourmet. Bom pessoal, finalmente chegamos no final do ano, né? Mês de dezembro, ou seja, é mês de festa, galera! Final de contas, é o mês que você mais ganha presente. Bom, pelo menos é pra ganhar. É o mês que você mais fica em casa. Bom, tecnicamente não fica, né? E é o mês que você mais come, galera! Isso é verdade. E o melhor, de graça! Bom, então se é a primeira vez aqui no canal, não esquece de clicar aqui embaixo e inscrever-se pra ficar perdido de todos os vídeos. E deixa aquele like, que ajuda muito o canal. Bom pessoal, nesse mês eu vou estar passando aqui receitas natalinas, super fáceis pra fazer e pra você impressionar a sua família, bancando lá o Masterchef. Então vem comigo, eu te mostro como falar. Tchau! 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 Tchau!